Esteves Carol, nossa equipe de reportagem, encontra-se no Parque Ecológico, nós vemos aqui na Secretaria de Esportes, onde os primeiros atletas que foram aos Jogos Regionais começaram a retornar para Matão. E a boa notícia é que estão retornando com medalhas. Eu estou aqui com o Elias Schittini, ele é técnico da equipe de atletismo e já tem aqui informações sobre os primeiros medalhistas aí da modalidade. Schittini, fala pra gente, quem que foi aí que retornou para Matão trazendo medalhas aí, honrando o nome da cidade? Essa vez o atletismo iniciou a competição e realmente nós conseguimos as medalhas com o Nivaldo Luiz, 3 de ouros, Ariane e Aline Cardoso com 1 de ouro. Ela conseguiu, Ariane conseguiu pela sétima vez consecutiva o ouro para Matão. Ela já vem disputando há mais de 11 anos nesse lançamento do dardo e ela tem hoje, das 11 medalhas, ela tem 10 medalhas de ouro e uma de prata. Então, quer dizer, a vida toda que ela participou, ela está dominando o lançamento do dardo na região, mesmo com essas cidades que contratam, que pegam meninas do sul do país, não conseguem alcançar o que ela tem obtido nos Jogos. E para relembrar, o índice dos Jogos Abertos do Interior é 37 metros, ela fez uma marca de 42 e 39 e a marca dela já deixa ela com chances de chegar nos Jogos Abertos do Interior, que vai ser realizado em setembro lá na cidade de São Bernardo do Campo. Estou muito feliz com a participação dela, ela não está mais em Matão, ela está morando em Rio Preto. Graças a Deus, ela veio em plena vontade e disputar para a gente e eu agradeço em nome dela, que ela não está aqui, está trabalhando lá. E eu também fico muito feliz que agora o Luiz Nivaldo conseguiu também as três medalhas de ouro que ele participou e inclusive ele conseguiu os três índices também para os Jogos Abertos. Então eu falo, quem trabalha consegue e para o ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer com essa tal de política aí, que o pessoal está tudo alvoroçado, mas o atletismo está em pé, vai melhorar e quem sabe o ano que vem a gente tem mais. Obrigado. Obrigado você, Elisa Esquitire, técnico do atletismo. E falando do Luiz Nivaldo, Tomás, ele está aqui com a gente, foi medalhista nos Jogos Regionais. Está aqui as três medalhas de ouro. Nivaldo, como que foi a competição? Conta para a gente. Bom dia, em primeiro lugar. Bom, foi com muitos esforços, nós treinamos bastante e o meu professor passou bastante técnica para a gente. Foi muito esforçado, a gente fomos para Sertãozinho, já com o intuito de pegar ouro. E fomos felizes de pegar três medalhas de ouro no recebimento de dado, no disco e no peso. Graças a Deus a gente alcançou o objetivo. Não deu boi para ninguém? Não, não teve para ninguém não, só deu Matão. Legal, está aí. Nivaldo voltando vitorioso, três medalhas de ouro para Matão. Está aqui a netinha nele. E aí, orgulhosa do vovô? Estou. Está aí. Então, os primeiros atletas de Matão a disputarem os Jogos Regionais já estão voltando para casa, como vocês puderam ver, estão trazendo ouro. E nesses próximos dias, mais atletas deverão voltar e nós vamos sair e verificar, vamos saber como que foram os Jogos e com certeza a nossa esperança é que eles voltem também trazendo mais medalhas e mais medalhas para Matão. mostrando que a cidade é forte quando o assunto é esporte. Esteves, Carol, é com vocês. Voltamos aos estúdios.